Música Vai começar a agonia dos pênaltis, vamos ver quem leva. Música Fez a paradinha e guardou o Caio Ribeiro. Ainda bem que deu certo, Thiagão, se erra ia ser um vexame. É impressão minha, uma mãozinha estava tremendo ali, a gente... Opa, pênalti bem batido com paradinha. Precisa ser muito frio para fazer isso tão bem, Thiago. Com paradinha e tudo ele colocou lá dentro. Sobrou categoria, cobrança perfeita. E ele perdeu o pênalti com paradinha e tudo. Faz o simples, corre para a bola e enche o pé. Está precisando respirar fundo antes... Errou! O que aconteceu, Caio? Ele já partiu para a bola sem confiança, Thiago. Cobrança convertida com paradinha, Caio. No limite da regra, Thiagão. Isso que ele fez vale. Não quero secar ninguém, mas ele parece meio... Ah, o goleiro estava esperto na paradinha. Foi bem agora. Fez a paradinha e guardou, Caio Ribeiro. Ainda bem que deu certo, Thiagão. Se erra, ia ser um vexame. Se ele não converter a cobrança, já era. Olha o gol! É a cobrança que pode definir tudo. É só acertar. E é só acertar o gol! Para garantir a vitória! Se ele estava nervoso para bater esse pênalti, nunca mostrou. Pegou a bola, botou na marca e botou na dente. Vai ganhar a disputa por pênaltis. Vê, gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí